beleza pessoal para quem não viu os vídeos anteriores né dos testes aí eu comentando né o link vai estar na descrição então agora esses testes é só para mostrar o equipamento vl 1700 ao cano lembrando que duas colunas dessas totalizam o vl 3400 qualquer dúvida chama aí no facebook que está aqui na descrição ou no instagram que eu passo o whatsapp para ajudar você adquirir seu melhor equipamento dnhl pro sound né e sobre o que eu vou testar agora as músicas confere o vídeo anterior falando sobre frequências e testes o que deve ser usado e não usado agora só lembrando mais uma vez confere o vídeo sobre usar esse tipo de música seus aparelhos né então confere aí para não vir aqui comentar coisas que você às vezes não assistiu que eu não vou estar comentando aqui beleza então assiste os vídeos lá para você ficar por dentro do que tá acontecendo em como você usar o seu melhor proveito seu equipamento sem causar danos a ele seja profissional automotivo ou mini sissing né então agora vou realizar o teste nas frequências aí para você ter aqui lembrando que é só um sub de 15 aqui e as colunas com 18 de duas polegadas e meio de neodimio drive ti mas vai estar tudo na descrição caro você caso você queira comprar duas colunas aí totalizando é o vl 3400 sai mais enquanto qualquer coisa só chamar aí no meu instagram que está aqui na descrição o facebook também lá eu passo o meu whatsapp para realizar assessoria para você comprar seu equipamento da NHL com o meu desconto afiliado cada um 5 4 3 2 1 primeiros graves oitenta hertz setenta sessenta cinquenta hertz quarenta hertz trinta hertz trinta hertz vinte hertz agora os médios testando o estéreo centro centro esquerdo centro direita 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 como aqui eu tô tocando estéreo simultâneo eu não perco nada né porém tá tocando tudo numa coluna só todo o som dia chegou a hora de fazer o sub temer E a partir de agora, agora é o pancadão. Espera, espera, toca novamente, porém com mais pancada. Mais uma qualidade, Fabrício César. É pancadão com qualidade. E a partir de agora, agora é o pancadão. Está tremendo as coisas, hein? O pancadão está tocando só uma coluna. Esse aqui é o do profissional mesmo, com o adoflante com cone sanfonado, né? Ou cone seco que chamam. E lembrando, é só uma coluna. Se você tiver duas, você transforma ele no VL3400 estéreo. Cada amplificador, você vai ter dois amplificadores tocando o sub e as altas, né? No caso aqui, só estou demonstrando um. Mas o ideal é sempre comprar a coluna em par, que nem eu digo. Se eu fosse para ter uma coluna dessa, é para ter na praticidade. Senão eu preferia ter o VL1200 ou o VL1600, que é com dois D12, né? Com borda sanfonada. Vai ser um pouquinho mais caro que ter uma coluna. Mas eu acho mais interessante ter o conjunto sempre, sempre de caixas em pares, né? Eu acho mais interessante que nem aqui. É uma torre também. Então seria duas torres. Eu não gosto de ter um som só de uma torre e uma coluna. A não ser que você queira ter essa praticidade de transporte e ter menor... Eu ajustei mais ou menos ao meu gosto na mesa, né? Tem três níveis ali. Só dei um pouquinho de ganho nos agudos. Aí você pode dar o ganho como você quer. E também você pode comprar um processador de áudio e tirar o melhor timbre, melhor qualidade sonora. Não adianta às vezes que nem aqui. Aqui tem um Twitter, mas alguns acham que é altura e qualidade. Mas não é. Faz bastante barulho esse aqui. Aqui, pelo custo dele, ele entrega um som bom. Mas é bastante barulho. Ele faz bastante barulho. Aqui já faz bastante som com qualidade. Então, às vezes, tu vai ver o timbre. Ah, Davi, parece que esse agudo está mais forte. Não é mais forte. Às vezes tem que ser que ele está alino com clareza. Não é só questão de potência. Mas em questão de entregar pelo custo, essa aqui entrega um som bom. Para quem está preocupado mais em pagar pouco com um custo menor, mas que entrega bastante SPL. Essa caixa aqui consegue entregar bastante SPL. Tem outros no mercado aí que não vale nem a pena, né? Vamos testar mais um pouco aqui no VL1700. Estou bem grave aqui. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Escutaram o ruído ali, ó. Já estava saturando, então tem que cuidar muito os ganhos no subgrave. Tinha que baixar o volume. Na realidade eu tinha que ir lá na mesa diminuir um pouco os graves ou lá no sub, né? Então, você tem que fazer essas regulagens pra não saturar nas frequências. Beleza? Ó, tem que diminuir um pouco os dados, ó. Ó, pra estabilizar o equipamento e não saturar, né? Por isso que é bom a mesinha, os recursos, é muito show, né, cara? Lembrando, você quer realmente subir grave, pega o Subwoof Subsonic ou VL2K Home, né? Lembrando mais uma vez com a NHL ProSound aí, pra quem tem interesse em adquirir seu som profissional, pra sua festa, seu evento, até uso residencial como eu uso, me chama no Face, tá aqui na descrição, Arlin Davi. Aí eu passo o meu WhatsApp, eu faço essa, realizo essa assessoria pra você escolher qual o seu melhor produto da NHL ProSound e o que vai lhe atender melhor em custo-benefício, beleza? Aí, quando você escolher seu produto, você vai ganhar o meu link de afiliado. Na hora que você estiver completando a compra do equipamento, você vai ter um desconto lá do Davi Detroit, né, do afiliado da NHL ProSound. Beleza? Só chamar lá pra quem tiver interesse. gladiante. Beleza? Beleza?